Então, o caso de Rayone é um caso bastante preocupante. De fato, ficar preso injustamente por tanto tempo é algo que é irreparável, mas infelizmente temos, além do caso de Rayone, outros casos, pessoas que acabam ficando presas por um determinado período, por força de reconhecimento por fotos, a pesquisa da Defensoria Pública, ela indica que pessoas acabaram ficando presas indevidamente. Então, a gente precisa de um olhar atento, a gente precisa de um cuidado muito grande com quem que a gente está prendendo, de que forma estão sendo presas essas pessoas, com o objetivo de evitar injustiça. Esse deve ser o maior objetivo. Então, quando você pergunta se é preocupante o caso dessa situação como do Rayone, é bastante preocupante essa situação como do Rayone, sim. E, infelizmente, a gente tem acompanhado casos de violações a princípios constitucionais, violações ao princípio da presunção de inocência, violações ao princípio do devido processo legal, diante de reconhecimentos por fotos. E a gente tem que acreditar e esperar que...